Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Pode ser as últimas perguntas. O Tiago Klein mandou assim, gostaria de tirar uma dúvida com o Muzi, por causa da operação que o Renato vai fazer para cortar os badalos lá. Depois que o Renatão perder o badalo, ele vai ter a amplitude aumentada no treino de adutor. Os caras me castraram já, velho. Já tá capado, velho. Eu vou te chamar de Renato. Tô castrado, velho. Renato capado. Renato tem o capão redondo, vai ter o capão de São Caetano. Ele vai conseguir ter a amplitude aumentada no treino de adutor, doutor? Não vai acontecer nada de errado com o Renato, fica tranquilo, vai estar aqui. Renato, a galera tá preocupada com as pessoas boas, Renato. Os caras tão preocupados. Por favor. Um ovos. Abaixa o assinado, entendeu? Um ovos. Aí é o fim. Vai ser um ovos. Tá definido. Não, eu acho que isso daí... Essa foi boa pra caralho. Essa foi um ovos. Essa foi genial, Itinho. O que é isso? Agora eu entendi, Tiago. Era uma mensagem subliminar que você estava me mandando, Itinho. O que ele falou? Um amigo nosso, ele, por vício de linguagem, falava um ovos. E a galera começou a pesar na dele. Que não é um ovos, é um ovo. Ah, quando você faz uma refeição com ovos, com ovos, com ovos. A pessoa pegou no pé dele. E ele é um cara bem humorado, levou isso numa boa. Mas, na verdade, ele estava mandando uma mensagem subliminar pra mim. Renato, um ovos. Entendeu? Tinha um ovos. Cuidado. Eu acho que isso vai acabar mal, vão ter nego pedindo. Então tá bom, manda um selfie dos ovos aí pra ver se tá no lugar ainda, caralho. E vai ficar chato isso daí. Verdade. Tati, ó, você tem responsabilidade parcial nesse negócio. Salva o marido. Senão, ó, má coleguismo, hein? Tem que ter um coleguismo aí, pô. Ai, ai, ai. O do Júlio manda ae. O ae, ae, ae do Júlio. Ai, ai, ai. Ai, cara.